Oi pessoal! Vocês já sabem que o Elas na Ciência prestigia as docentes que impactam a história da UFSM. Nessa nova temporada, seguimos trazendo trajetórias que mostram que o lugar de mulher é onde ela quiser. Para continuar esse legado de inspiração feminina, apresentamos nessa estreia a premiada do Elizabeth da Boêmia de 2021. Você lembra quem é? Mitiele Seixas da Silva foi a primeira brasileira a receber o prêmio concedido pelo Centro de História de Mulheres, Filósofas e Cientistas por sua coordenação no grupo de pesquisa sobre a filósofa Emile do Chatelet. Na área de pesquisa eu coordeno o grupo de pesquisa e tradução Emile do Chatelet e essa pesquisa corresponde hoje atualmente com uma das minhas principais fontes de focos do meu trabalho. O grupo de pesquisa Emile do Chatelet é um grupo que reúne pesquisadores e pesquisadoras de diversas partes do país e a gente se ocupa da obra dessa filósofa, de escrever a obra dessa filósofa na tradição da filosofia moderna. Como eu disse antes, eu fiz mestrado e doutorado em filosofia, em especial a história da filosofia moderna, estudando a obra de filosofia teórica de um filósofo iluminista do século XVIII, que é o Emanuel Kant. Bom, o que acontece estudando a obra do Kant? Eu pude me dedicar a alguns temas bastante específicos da área da filosofia, mas o que é surpreendente e ao mesmo tempo triste é que, mesmo sendo uma pessoa super especializada na obra desse filósofo em uma determinada época histórica, eu não conhecia até bem recentemente a obra dessa filósofa, que é a Emile de Chatelet, que viveu, ela viveu um pouquinho, ela teve um período em que ela influenciou a obra do Kant, porque ele cita a obra da Emile de Chatelet, que foi completamente apagada e silenciada e cuja obra não é estudada como deveria. Para você dar uma ideia, a obra dela, nós não temos tradução para o português e ela foi uma filósofa muito importante, mas que a gente não conhece. Bom, o meu trabalho nesse grupo de pesquisa, nós estamos fazendo um trabalho de tradução, que pode ser considerada a principal obra dela, que é Institution Physique, ou Lições sobre Física. Foi uma obra que ela escreveu dedicada ao filho dela, de 12 anos, para ensinar física, filosofia natural, que era compreendido, que abrangia temas de epistemologia, de metafísica também da época. É uma obra de 1740, que não tem tradução para o português, não tem nem mesmo uma tradução completa para o inglês. Bom, essa é uma das minhas principais frentes de trabalho na pesquisa. Por conta desse grupo, da coordenação desse grupo Amílio de Châtelet, eu ganhei recentemente um prêmio, que é o Prêmio Elisabeth da Boêmia, concedido pelo Centro para a História das Filósofas e Cientistas, das Mulheres Filósofas e Cientistas. É um centro dedicado à reescritura do cânone, à inserção de mulheres filósofas e cientistas no cânone. E esse centro é coordenado pela professora Ruth Hagengruber. Anualmente é concedido um prêmio, o Prêmio Elisabeth da Boêmia, que é o nome de uma outra filósofa. E esse prêmio, esse ano, foi concedido como um movimento apontando para o futuro, segundo a professora Ruth Hagengruber, a mim pelo trabalho no grupo Amílio de Châtelet. A professora também é coordenadora da residência pedagógica do projeto de extensão da filosofia no curso preparatório de educação popular alternativa, além de possuir outra importante pesquisa sobre maternidade na área. Eu também pesquiso a maternidade sob um ponto de vista filosófico. E isso é uma pesquisa que tem me ocupado também, mais recentemente. Mas por que eu vejo que essa pesquisa é importante? Porque a maternidade, se a gente olha para a história da filosofia, e o modo como a maternidade foi retratada, a gente, em geral, tem duas visões concorrentes. Uma em que a maternidade é apresentada como um dilema das mulheres, e, portanto, a maternidade é vista como algo que essencializa a mulher. A essência da mulher é ser mãe. Isso vocês vão encontrar ao longo da história da filosofia. Outro modo de apresentar a maternidade, que é a mais recente, que tem a ver com alguns desdobramentos do feminismo do século XX, é apresentar a maternidade agora como um dilema. Um dilema da mulher moderna, que, tendo se libertado do seu destino natural, por conta da popularização dos métodos contraceptivos, agora se vê nesse dilema entre a carreira e a maternidade. Bom, eu acho que mesmo essa segunda visão, que parece ser um pouco mais libertadora, ela ainda é muito limitadora. Por quê? Porque aos nossos companheiros, a paternidade não é apresentada como um dilema. Aos nossos companheiros, a maternidade, ou a recusa a paternidade, é visto como algo natural, como uma escolha dentro de uma prática social. Na minha pesquisa, portanto, eu proponho que a maternidade seja tratada pelo viés de uma prática social, e, portanto, como algo que deve ser, cujos benefícios e custos devem ser compartilhados, negociados e trabalhados em conjunto. Pela mulher, pela mãe, pelo pai, pela sociedade, pela família, pelas instituições, portanto, também pela universidade, pelos governos, pelas empresas e assim por diante. Então, essa é uma outra frente de trabalho na minha pesquisa atual. A premiação alemã não é a única experiência internacional na trajetória da doutora em filosofia. A minha formação acadêmica é típica para alguém da minha área. Eu sou formada em licenciatura em filosofia, depois eu fiz um mestrado em filosofia, também a licenciatura e o mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois de ter completado o mestrado, eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa do Programa Erasmus Mundos Eurofilosofia, e eu fiquei, por conta dessa bolsa, eu pude cursar um segundo mestrado na Europa, onde eu passei por três universidades, a Université Catholique de Lovallanev, na Bélgica, a Bergste Universität in Wuppertal, na Alemanha, e terminei, finalizei meu mestrado na Université de Luxembourg, em Luxemburgo. Depois desse período na Europa, eu voltei para o Brasil e ingressei em 2012 na UFN e no doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora conta que sua trajetória na pesquisa teve como principal inspiração uma mulher, que a incentivou desde a graduação. Na minha trajetória acadêmica, eu me orientei para pesquisa e para docência no ensino superior, principalmente, eu acredito que teve uma grande influência pelo fato de eu ter tido uma mentora, uma professora, que funcionou tanto como um modelo para mim, quanto uma grande incentivadora do meu trabalho e da pesquisa, que é a professora Silvia Altman, da URCS, que foi minha orientadora desde quando eu estava na graduação, eu fui monitora da disciplina de lógica dela, depois fui bolsista de iniciação científica, então, ingressei no mestrado, fiz mestrado e doutorado com a professora Silvia. E isso, eu acredito que ter tido uma mulher como mentora, uma mulher como modelo, foi um fator determinante para eu ter seguido essa carreira. Vimos o quanto o incentivo de outra professora foi importante para a Michele, mas para ela, o que é ser uma mulher na pesquisa? Bom, ser uma mulher na ciência, na pesquisa, nas humanidades, na filosofia, que é o meu lugar, que é de onde eu falo, significa dar continuidade a uma longa linhagem de mulheres, de cientistas, de filósofas, de pesquisadoras, de professoras, que sempre estiveram trabalhando, sempre estiveram, por assim dizer, na linha de frente do conhecimento, seja trabalhando diretamente com ciência e produzindo conhecimento, seja porque estavam em casa sustentando e dando suporte ao desenvolvimento das futuras gerações. Bom, nesse sentido, mas o que aconteceu? O que acontece? O que acontece, o que aconteceu, o que acontecia e ainda acontece é que em determinadas épocas históricas, a gente até pode universalizar e dizer em todas as épocas históricas, essas mulheres foram apagadas, elas sofreram apagamentos e silenciamentos, elas sofreram apagamentos e silenciamentos pela ação deliberada de certos agentes históricos, de homens, em posição de poder. Ainda bem que esse cenário está mudando e que nós temos esses movimentos de resgate e de, como por exemplo, essa iniciativa do Elas na Ciência, de resgate e de valorização do trabalho da mulher na ciência e na pesquisa. Dado esse histórico de apagamento, eu acredito que a importância de nós termos professoras, pesquisadoras, cientistas, filósofas, mulheres ocupando espaços de poder é crucial, porque isso mostra para as meninas, para as nossas alunas que estão começando agora a carreira acadêmica, mas para as meninas que estão na escola, mostra para a minha filha, Cecília, que tem dois anos e oito meses, que a ciência, o conhecimento, a filosofia, as humanidades, a política, o espaço público é também lugar delas, que elas também têm, esse é um lugar que lhes é de direito e que elas têm todo o direito, portanto, de ocupar esse espaço. A universidade é um espaço para as mulheres, a ciência e as humanidades e a filosofia são feitas por mulheres e o conhecimento é e deve ser, e deve sempre exaltar esse trabalho das mulheres, mas a gente só vai conseguir isso se a gente der visibilidade e lutar contra esse apagamento e esse silenciamento. Uma mulher, filósofa, que com certeza é inspiração para atuais e futuras pesquisadoras. Nossa terceira temporada está recém no primeiro episódio. Até semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho